Você falou do Lavei, da Bíblia satânica, quero lembrar que o satanismo, quando o Lavei estabeleceu como vitrine, realmente, vou acolher os rejeitados, Jesus fez isso, ele acolheu os rejeitados, né? Quando Davi fugiu de Saúl, quem se aproximou de Davi? Realmente, os rejeitados, os endividados, os descontentes, então é algo normal isso, as pessoas buscam refúgio em alguma coisa. Mas, no caso ali, ele oferecia uma vitrine, uma vitrine ali, dizendo que o satanismo é bom. Acontece que, se fosse tão bom assim, ele não teria morrido de AIDS, ele morreu de AIDS sofrido, Lavei. A filha dele, Zénia, assumiu o comando da organização. Pode pesquisar, ela ficou cinco anos só, picou a mula para a Alemanha, com o marido, nunca mais quis saber. Abandonou o satanismo. Mas você está falando que ele teria que ter a possibilidade do satã curá-lo da AIDS? Não, não, não. Estou dizendo que o satanismo não te leva a uma blindagem como eles te vendem. É essa a questão. Eles te vendem uma blindagem, tipo assim, se é filho do mal, mal não te toca. Se é filho do fogo, fogo não te queima. Só que isso não é uma verdade. Se bruxaria funcionasse, quando teve Copa do Mundo na África, eles seriam campeões. E se eu falo de trabalho, se os trabalhos funcionassem, o campeonato de futebol em Salvador acabava o empate. Então, mas tem tanta coisa, assim, eu quero só fechar algumas lacunas, né? Então, os satanistas fascinam por causa disso. E vai chegar um patamar que sim, eles vão pedir sacrifício humano, né? Nunca cheguei a presenciar, mas eu ouvia falar muito disso. O japonês está na fila lá. Chegou um momento que eu tinha que fazer isso para poder escalonar poder, né? Mas era uma coisa que eu era incapaz de fazer, né? Porque eu amo os animais, eu não sou capaz de matar um bicho, né? Matar um ser humano, criança, eu não teria coragem. Porque eles tiram adrenocromo, né? O sangue em estado de terror, né? Coloca terror na pessoa, medo, pavor. Você libera adrenalina e isso gera adrenocromo. Que, tecnicamente, aplicado depois, você tem o sangue jovem em alguém. Supostamente, tem clientes em Hollywood. Fala muito do Tom Cruise, o cara não envelhece, né? Mas o sangue de animal não é incompatível com o sangue humano? Não, não, não é animal, não é animal. É humano. Ah, humano? Sim, humano, criança. Mesmo agarragar. E já foi, tem estudos, é claro, não falam de humanos, falam de ratos. Tem estudos feitos em ratos, pegaram ratinhos mais novos, tiraram o sangue dele e injetaram em ratinhos mais velhos. Retardou o envelhecimento, em alguns casos até regrediu. Isso em rato, tá? Então, não estamos falando de humanos, né? Será? Assim, pelo menos, não publicamente, né? Mas será? Então, tem muita coisa. Tem um documentário na Netflix, que vale a pena todo mundo ver. Os Filhos de Sam. Filhos de Sam? Filhos de Sam. Tá. Documentário. Filhos de Sam. É, S-A-N. É, conta de um repórter jornalístico, né? E ele, um repórter investigativo, melhor dizendo, ele começa a investigar uma série de mortes que ocorrem ali, em algum canto dos Estados Unidos, esqueci a cidade, não sei se foi em Nova York ou outra, e ele começa a investigar aquilo ali. E ele chega numa seita satânica, chega em pessoas poderosas, políticos poderosos, ele levanta provas de pedofilia, de tráfico de órgãos, uma série de coisas, e a polícia ignorou. Esse cara morreu sozinho, né? Solitário e desacreditado. Por quê? Eles se protegem. Quer ver um exemplo? Você acha que vão descobrir quem matou o Marielle? Pensa um exemplo. Não vão descobrir nunca. Se você tem boa memória, e quem está me assinando deve lembrar, tinha um delegado que estava conduzindo o caso, né? Esse delegado chegou nos atiradores. E ele deu um depoimento no Fantástico, falando, eu estou prestes a chegar no mandante. Logo depois o que acontece? O superior dele promove o cara, manda ele fazer um curso na Itália, sobre a máfia italiana. Tira ele do caso. Quer dizer, se protegem, né? Igor, nunca chega. Deixa de olho na porta aí, que eu acho que alguém vai entrar pra pegar um... Vai levar embora. Cara, mas da primeira vez que eu cobrir esse coelho, eu chico aqui pra você entrar, cara. O Collor, mesmo, o Collor mesmo. A esposa dele falou que tinha ritual satânico, ele fazia ritual satânico. É, não, é. A esposa dele falou, ela firmou. É que deixou o saco roxo. Né? Então, quer dizer, o irmão dele morreu de repente, depois que acusou ele. O PC faria só e queima de arquivo. Óbvio, né? E tá, crime passional é escambau, né? Teve um legista que falou, não, o ângulo da bala não corresponde. Então, tem muita coisa que acontece no nosso entorno que realmente essa seita se protege. Eles são muito herméticos. Por isso que vale a pena ver os filhos de sã. É bem interessante. Eu acho que você deve ter visto isso aí. Filhos de sã. Eu tenho assistido muitas coisas lá. E um outro detalhe interessante, que não quero deixar a ponta solta, o satanismo, ele fascina, mas ele te engana. Ele vai te levar a uma dependência daquilo a tal ponto que você mexe com a sua mente, mexe com as suas emoções, e eles te ameaçam. Tipo, se você sair, não mata só você, mata a sua família inteira. Então, quando eu publiquei Filho do Fogo, eu fui bastante perseguido pela seita. Eu saí e fui bastante perseguido. Eles tinham receio que eu revelasse os segredos rituais. E isso é preguido. Você já revelou. Não, nunca revelei, não. O segredo rituais. Porra, tem mais que isso? Porra, eu não posso revelar. Se eu revelasse, eu não estava mais aqui. O que acontece? Não, não. Não, não, não. Ainda vou ficar mais um tempinho. Vamos ficar mais um tempinho, né? Ainda não acabou a minha missão. Acabei de casar de novo, meu irmão. Eu tenho medo de você, eu tenho medo de você. Tá errado! Você tem medo de mim, eu tenho medo dele. Eu não quero ficar do lado desse cara, não. O cara bem em blanco vai entrar aqui daqui a pouco. O máximo que eu cheguei próximo aos rituais foi na trilogia Kilain, né? Mas assim, é como mostrar um carro pra você. Eu mostro uma Ferrari, mostro o motor, mostro o designer e tal, mas esse carro não tem chave, não tem gasolina. Não funciona. Eu não posso dar os elementos pra você entrar em ignição e o maluco tentar fazer um negócio e invocar um demônio, né? Então, isso eu não faria. Mas eu quero mostrar que existe uma realidade paralela. Existem, sim, pessoas que adoram o diabo. Tem maluco por aí. Ô, Mastral, mas se você... Não é legal ser amigo do diabo. Todo mundo chega nessa conclusão. Mas é eficiente os... Aceita e a coisa... Você pede lá... Quero ganhar dinheiro. Aí você faz um ritual. Não, na verdade, não é um só cai do céu, né? Eles se ajudam. Tipo assim, tem um... O cara já tem uma empresa, né? Você entra naquela empresa e você tem uma ascensão meteórica ali. Pega o genro do Trump. Esse cara, ele conseguiu fazer acordos de paz em Israel ímpares, que ninguém fez. O Trump, no período de governo dele, ele fez muita coisa. Mas uma coisa ele fez de muito importante. Ele transferiu a embaixada americana para Jerusalém. É, isso. Isso teve um desdobramento enorme. Aí, quando você olha para o Afeganistão, vamos montar o quebra-cabeça rapidamente, olha o Afeganistão, os Estados Unidos pica a mula do Afeganistão. Largou a arma pra caramba para os caras. Cato armado até os dentes. Está fortalecendo o Estado Islâmico. Eles são aliados ao Hamas, ao Hezbollah. O Irã também financia esses grupos. E, por sua vez, a Rússia também financia o Irã. Só que quando tem a guerra da Rússia contra a Ucrânia, eles falam, ô, mano, para aí, meu, o povo está fazendo bagunça lá. Os caras falaram que não é para fazer guerra, sendo os caras estão pouco para fazer isso. Não, não, é, mas não é o momento. Aí, o que vai acontecer? Meu posicionamento. Provavelmente, hoje, eu recebo mensagem do mundo inteiro e tem muita gente brasileira que mora em Israel escreve para mim, estão em alerta máxima. Sempre estão em alerta, mas agora tem um alerta máximo. Né, porque eles têm receio de um ataque, desses grupos terroristas estão se fortalecendo. Estados Unidos é aliado militar, vai ter que intervir. Em algum momento vai ter que intervir. Não desse governo, talvez do governo do Trump. Né, porque aí eles conseguem, talvez, reconquistar um território que antes era deles. né, onde hoje está o tempo, devia ser o local do templo, né, e a Bíblia prevê isso. Então, por exemplo, então, eu creio que sim, vamos ter uma nova onda, ainda pior, mais restrições, né, guerras, humores e guerras. Isso está previsto na Bíblia, Mateus 24. Jesus falou, sempre teve, você vai dizer, ah, mas sempre teve furacão, terremota, mas se você pegar da década de 50 para cá, aumentou em mais de 60% os cataclismos mundiais. Aumentou muito os cataclismos, né? E Jesus falou que isso ia acontecer. E ele dá data para acontecer.